Olá, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês. O Você Escolhe está no ar para as regiões de Arassatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. E eu começo o programa de hoje com a seguinte pergunta. Você é feliz? O SBT Interior lançou o movimento Ser Feliz e durante toda essa semana todos os programas da emissora estão abordando o tema. Felicidade é o nosso tema de hoje. E para explicar aí um pouquinho para a gente, o filósofo e professor Diego Friedrich. O Diego, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao SBT, ao nosso Você Escolhe. Me conta, o que é felicidade? Bom, primeiro, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, Mário. Bom, esse conceito de felicidade, ele é bastante complexo. Quando a gente pensa em felicidade, a gente, como sempre, a gente vai retomar o pensamento grego, porque ali de fato começa a se pensar mais conceitualmente a ideia de felicidade. Aristóteles escreveu uma obra maravilhosa chamada Ética Anicômaco. E ali ele vai, de fato, trabalhar o conceito de felicidade, que para o grego significa eudaimonia. Eudaimonia quer dizer bom espírito, que ele tem uma vida boa. E ele fala a seguinte questão. A felicidade é o bem último que o homem busca. A felicidade, ela é por si mesma. Isso quer dizer o quê? Que ela é aquilo que todos nós almejamos enquanto um desejo final. A questão é, e os meios para você alcançar essa felicidade. E a felicidade, ela seria sinônimo de ausência de problemas? Olha, na verdade, vamos pensar da seguinte forma, né? Como todo ser humano, a gente é ser desejante. A gente necessita, a gente busca sempre. E essa felicidade é aquilo que a gente vai buscar e nunca o melhor, né? Dizendo o seguinte, em outras palavras, raramente teremos essa felicidade plenamente. Se você partir do pressuposto de que o ser humano é um ser carente e que necessita e que deseja, bom, se ele deseja, só deseja o que não tem. Se a gente fazer a seguinte pergunta para todos os nossos telespectadores, o que você mais quer nessa vida? A maioria deseja ser feliz. Se deseja ser feliz, é porque a felicidade não está presente. É uma meta a ser alcançada. Por isso que é um desafio pensar esse conceito e dar como uma receita pronta, né? Exatamente o que é felicidade. É possível ser feliz sozinho? Olha, Mário, pensando nesse ponto, creio que não, né? A gente, já é difícil ser feliz, né? Vamos pensar assim, plenamente. Sozinho isso fica muito mais difícil, né? Porque se a gente olhar ao nosso redor, aquilo que nos faz feliz, pelo menos em um instante, em um momento, é a relação que nós temos com o outro. Essa relação que nos faz, enquanto ser humano, é estar presente com o nosso amigo, diria o Aristóteles, né? Cultivar boas amizades, cultivar o amor, fazer justiça, agir bem, né? Agir plenamente com a sua consciência tranquila. Isso exige uma intersubjetividade, né? Ninguém é só, né? Ou ninguém está só no mundo. Por isso é necessário aí o outro para essa interpessoalidade. Diego, nós conseguimos ser felizes todos os dias da vida? Sinceramente, Mário, creio que não. Para a gente pensar a felicidade, nós somos felizes em poucos momentos da nossa vida. Quando você está presente em um ambiente, vou dar um exemplo para você, que aconteceu recentemente comigo. Há umas duas semanas atrás, o meu filhinho, esse dia estava adoecido e tal, e cheguei perto dele, né? Tudo fragilizado e tal. Mas quando eu olhei para ele, aquele momento me encheu de alegria, me encheu de potência, de agir. Fiquei plenamente feliz naquele momento ao olhá-lo. Então, pensar a felicidade como um ato de coragem, de não negar o desafio da vida, a adversidade, os problemas que existem. É você olhar, mesmo adoecido, eu estava ali plenamente feliz a tê-lo comigo, a olhá-lo. Então, quer dizer, mesmo que for um segundo, um minuto, essa felicidade, ela acontece em momentos da vida. Jamais plenamente feliz. Essa próxima pergunta, a felicidade, ela é sempre o real propósito de nós vivermos? Mário, se pegarmos um pouquinho lá atrás o Aristóteles, sim, né? Talvez essa meta, como esse fim último de buscar essa felicidade, seja a meta, pelo menos, da maioria de nós. Sim. O desafio é tentar entender essa felicidade ao tê-la. E sabendo que você nunca vai ter, você nunca vai ter ela plenamente, né? Porque, exatamente, ela é sempre um fim último a ser buscado. Mas que a maioria das pessoas pensam no senso comum, até que a felicidade, sim, é aquilo que vai nos tornar plenos ou felizes, de certa forma, é o objetivo da humanidade. Um relatório anual realizado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, aponta os 10 países mais felizes do mundo em 2017. Seis fatores são levados em conta. O PIB per capita, a expectativa de vida saudável, a generosidade, a exposição da corrupção, liberdade para fazer escolhas e apoio social, medido pela sensação de ter alguém para contar em momentos difíceis. O Brasil ficou em 22º lugar. E a gente agora vai te mostrar, aqui no nosso telão, esse top 10. Vamos começar mostrando? A Noruega é o primeiro lugar da lista desse ano. O reino tem pouco mais de 5 milhões de habitantes e pulou da 4ª posição em 2016 para o primeiro lugar esse ano. Em 2º lugar, a Dinamarca, a Monarquia Escandinava, com 5,7 milhões de habitantes e já ocupou o primeiro lugar. Mas ela foi desbancada pela Noruega esse ano. O país se mantém entre os 10 mais felizes desde o início do levantamento em 2012. A Islândia é uma gelada ilha nórdica. Ela é isolada no Oceano Atlântico. E ainda assim, seus pouco mais de 300 mil habitantes se consideram entre os mais felizes do globo. Conhecida por sua neutralidade militar, a Suíça está ocupando o 4º lugar do ranking. O país está também entre os mais ricos do mundo e não para de crescer economicamente. Mais um entre os frios países nórdicos. A Finlândia ocupa o 5º lugar. Além de agradável para os seus habitantes, a nação atrai turistas em busca de acompanhar o fenômeno da aurora boreal e o sol que dura 24 horas na região da Lapônia durante o verão. A Holanda está ocupando a 6ª posição. É o país com o maior número de habitantes entre os primeiros da lista, cerca de 17 milhões. E a sua capital, Amsterdã, é famosa mundialmente por seus canais, bicicletas e pela liberdade da população. Um dos fatores desse ranking. O vizinho dos Estados Unidos, que está bem melhor colocado que o país de Donald Trump, mais tolerante e seguro, o Canadá se tornou aí, inclusive, destino de refugiados que querem deixar o território americano. A ensolarada ilha do Oceano Pacífico agrada nativos e atrai especialmente estudantes intercambistas em busca de belas praias, educação de qualidade e segurança. Eu estou falando da 8ª posição, a Nova Zelândia. Outro destino favorito entre os jovens é o país da Oceania, que esbanja a beleza natural e qualidade de vida. A Austrália, a sua cidade mais populosa, é Sidney. É uma metrópole movimentada, mas muito apreciada por seus habitantes. Realmente, temos imagens incríveis. Nós vemos pela internet, na televisão. A Austrália é um país maravilhoso. E o décimo lugar, entre os dez mais, outra, mais uma vez, da monarquia nórdica, a Suécia. É famosa por sua evolução em questões sociais e de igualdade, além de uma corrupção quase nula no seu governo. Que coisa! Está aí o top 10. A gente viu aí que o segundo relatório da ONU, o Brasil está na 22ª posição. Qual é a visão, Diego, sua, como filósofo, de ver o Brasil na 22ª colocação com esses tópicos que nós falamos desses 10 países? Exatamente, Mário. Pensando na questão seguinte, calor, praia, nem sempre está muita felicidade. Países aí nórdicos que realmente estão sempre no topo e países que têm uma estrutura social muito sólida, um país de bem-estar social, um país onde tem confiança na sua governabilidade, na sua governança. E o Brasil, ficando na 22ª posição, me parece que não é muito a realidade na qual a gente está vivendo hoje. Se fosse pensar um pouco melhor nesses problemas, nessas conjunturas políticas e econômicas, econômicas, acho que o Brasil poderia, os brasileiros poderiam ser um pouco mais sinceros aí, e ver que de fato nada está bem, e essa felicidade total não está tão feliz assim. Poderíamos estar, obviamente, mas não estamos. Então, acho que, não sei, de repente não foi muito bem entendido os critérios que a ONU usou para estabelecer esse ranking de felicidade. Só pensando um pouquinho, nos anos 70, no país chamado Butão, ali o rei de Butão instaurou, pensando na própria filosofia budista, o FIB, que é a felicidade interna bruta. Ali ele quis, o primeiro ali a pensar numa felicidade coletiva dos seus cidadãos. Não só pensar o PIB, do ponto de vista econômico, mas também a FIB, com a felicidade interna bruta, para mensurar questões de saúde, educação, questões de moradia, questões de bem-estar, tudo isso para pensar, já muito antes da ONU, Butão, dos anos 70, um país asiático. E a gente vai dar uma pausa para o intervalo, mas quando eu voltar, a gente continua com o nosso bate-papo. A gente volta já aqui, Você Escolhe! E o Você Escolhe! está de volta, e nós fomos às ruas da nossa região, aqui de Aracatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, e nós fizemos as seguintes perguntas às pessoas, o que é felicidade? O que te faz feliz? O que não te faz feliz? Você é feliz? A gente vai ver agora, nesse momento, o resultado dessa matéria. Vamos lá. Você é feliz ou infeliz? Sou feliz, graças a Deus. Por que a senhora se considera uma pessoa feliz? Eu tenho tudo. Tudo o quê? Saúde. A família. Felicidade é isso para você? É para mim, é. Felicidade é ver minha família feliz. Eu não tenho nada na vida para me tornar infeliz no momento. O que é felicidade para você? Felicidade é tudo. É com quem eu estou, o que eu estou passando no momento. Simplesmente tudo. Eu já fui feliz. Hoje não é mais? Não. Hoje a senhora se considera uma pessoa infeliz? É. Por quê? Ah, porque tantos problemas na vida da gente, né? Então a gente parece que... O que é felicidade para você? Ah, felicidade é ter paz, né? É, sossego, amor, não ver essas roubaiadas, essas coiseiras. Então a gente fica meio assustada, né? Completamente não. Está faltando alguma coisa, mas eu sou feliz. O que é felicidade para a senhora? Ah, é a gente poder sorrir, a gente conseguir olhar a natureza, conseguir abraçar as pessoas. Você é infeliz ou feliz? Feliz. Por quê? Ah, porque tem saúde, acendeu Deus no coração e tudo. Muito feliz. Para você isso é felicidade? Para mim isso é felicidade. Vale mais do que tudo. Quando eu me pergunto, o que é felicidade, né? O que é ser feliz? Eu posso pensar em ter, ser, estar? Qual dessas fórmulas aí? Olha, pensando bem, a felicidade, na verdade, ela não é um estar, por exemplo, né? Aliás, é um estar, né? Você não é feliz o tempo todo, isso é impossível, né? Você não tem essa questão de ver com muito pessoal, né? Cada um, eu tenho tudo, eu sou feliz e tal. Mas você não pode ter tudo, você sempre deseja aquilo que você não tem. Então você está feliz, nem que for um momento, nem que for um período, né? Mas você sabe conscientemente que amanhã é um outro dia, os problemas vêm, a diversidade vem. É saber lidar com esses problemas que ocorrem no dia a dia. É não negar esse mundo, é não negar que há problemas. Só que acima de tudo, você busca, você alcança momentos de felicidade. A felicidade está associada a amor próprio? Também está, né? Um amor próprio, não um amor exageradamente, um amor narcísico até porque, né? Mas está sim, primeiramente você ama a si próprio, né? Isso é uma condição, né? Amar a si e também amar o próximo, amar o outro, né? Porque é nessa troca que a gente se faz, de fato, humano, né? Diego, mas aí, a felicidade a gente pode dizer que é um estado de espírito ou a gente consegue sentir isso permanentemente? Aliás, quais são os principais inimigos da felicidade? Olha, pensando como um estado de espírito, né? Isso é o pensamento grego, né? Justamente essa é a ideia da eudaimonia, né? Um estado de espírito que jamais você terá plenamente. Essa é a ideia da plenitude, né? Isso é uma falsificação, né? Pensando nós como seres que carecemos de muita coisa. Então, essa talvez seja um estado de espírito, um estado de ânimo. Ânimo como alma, como aquele que te dá vida mesmo, né? Seria muito mais próximo desse viés, né? Da ideia da felicidade. Essa coisa da felicidade, ela depende de prazer físico? Ela até que em ponto, por exemplo, o consumismo, né? Vamos falar assim, que a sociedade nossa capitalista interfere na nossa felicidade. Ó, é claro que você tendo prazer, né? O prazer, ele é necessário, né? É uma condição. Então, Freud diria que nós temos o princípio de prazer, que é essa busca incessante, né? Pelo prazer, mas não se reduz ao prazer físico, né? Pensando dessa forma, não se reduz a esse estado, como diria o próprio Aristóteles, né? Ele é importante, mas não é a condição final da felicidade. Então, se a gente pensar, bem, hoje o próprio consumismo, né? Que as pessoas cada vez mais consomem. Consomem e vão consumir cada vez mais, porque nunca estarão plenamente satisfeitos. É a mesma questão da felicidade. Você nunca terá plenamente e você sempre vai buscar esses estados de felicidade, né? Felicidade no trabalho. É utopia ou a gente consegue conciliar os dois? Olha, Mário, trabalho, pegando um pouquinho a etimologia da palavra como instrumento de tortura, né? Trabalho ali na período medieval como algo torturante, algo sacrificante. É muito difícil você conciliar, de fato, sempre trabalho e felicidade, né? É um descompasso nesses dois termos. Claro que você consegue, de certa forma, conciliar uma hora ou outra, mas plenamente, né? Com o nosso histórico de trabalho, trabalho como sacrifício, trabalho, aliás, é sacrificante, que tem que valer a pena, né? Todo esse esforço nosso, de repente, para muita gente, quanto mais esforço, quanto mais sacrifício, você almeja um fim que seria essa felicidade. Então, é muito subjetivo também nesse aspecto. Vamos falar das redes sociais? As redes sociais hoje que invadem a nossa vida, o nosso dia a dia, e as pessoas demonstram uma felicidade até um pouco exacerbada, né? Essa felicidade, ela é real? Ela não é real? Qual é essa felicidade das redes sociais? Mário, eu vou colocar para você duas questões. Primeiro, quando eu penso com a felicidade verdadeira, né? Que eu chamo de um ato de engajamento pessoal, um ato de coragem, né? Justamente para você lidar com o princípio da realidade. Lidar com o mundo, com as adversidades, com aquilo que você não aceita, não gosta. Quanto mais escolha você tem, mais angústia te traz. Isso faz parte da vida. É saber lidar com essas questões. O que acontece quando eu posso pensar numa pseudo felicidade ou numa felicidade ilusória? É justamente quando você migra para esse campo do virtual. Esse campo é uma fuga que as pessoas têm de não lidar com o que é real e lidar com o que é virtual. Construir avatares, né? Todo mundo é feliz no Facebook, todo mundo viaja no Facebook, todo mundo tem a família perfeita, né? Quer dizer, isso é uma fantasia. E tem gente que, para fugir daquilo que é real, cria-se uma fantasia no mundo virtual. Quer dizer, são covardes. Qual que é a felicidade do Diego? Não o filósofo, o Diego que está aqui comigo. Olha, são marcados por momentos que a gente tem de alegria, né? Esse preenchimento de potência vital que a gente tem, estamos juntos com a família, com o filho. Acho que nesse ponto, assim, a gente pensa bem no senso comum mesmo, né? Aquele que agrada, aquele que nos traz alegria, né? O que eu falei. Pensando exatamente nesse ponto, felicidade é aquilo que você deseja que não termine jamais. É esse momento que você tem de um minuto, ou uma hora, ou um dia, mas que você deseja que permaneça. Quando você está num ambiente amigável, familiar, eu acho que isso constrói essa felicidade. E olha, você que está aí do outro lado, pensa bastante em ser feliz, em felicidade. O Você Escolhe está indo embora. Quero agradecer a presença aqui do Diego mais uma vez. A gente falou sobre o assunto felicidade. Se você perdeu algum detalhe, você pode ir lá no nosso portal www.sbtinterior.com e nos acompanhar aí sempre. Nós estamos com assuntos diversos. Semana que vem eu volto trazendo mais um assunto importante, um assunto que está todo mundo falando durante a semana. A gente se fala, tá certo? Um ótimo final de semana para você. Um bom domingo. A gente se fala. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho